Com todo respeito, alô, mocidade! Esmola do meu coração, vocês... Bebem, esmola, escura, brilha, caramba! Oba! Meu mundo! É a mocidade, mas é Miguel, eu sou do bem! Eu sou do bem! Pega e carona, recita o céu Do povo arretado de Padre Miguel Pega e carona, recita o céu Do povo arretado de Padre Miguel Mas hoje, hoje é a mocidade Mas o talento desse povo alvejeiro Sua origem nessa terra de meu céu Uma cultura que fascina o mundo inteiro Tem carro de boi, é sempre cangado Tomou chalejadas, curtidas do palo Valendo em paz pelo poder da criação E me fazeis pela viva de meu chão Pega e carona, recita o céu Do povo arretado de Padre Miguel Canta em pé e carona, recita o céu Do povo arretado de Padre Miguel Pega e carona, recita o céu Do povo arretado de Padre Miguel Pega e carona, recita o céu E carona, recita o céu E carona, recita o céu O povo aguentado de Pai Miguel Pegue carona, desce meu maricel O povo aguentado de Pai Miguel Hoje a doze piada O acutamento desse povo ao vermelho Sua origem é essa terra de meu céu Uma cultura que foi se roubou em meio Tem gato de molho, ele é de plantar Estão chalejadas, furtidas do lado A lei que vai pelo poder da criação E me fazer estrela, viva de mochão A minha roca do poder Quem fez este amor de gozo e poder Aquele que lançou o poder do Anaguá Vai acabar com o que vamos nos exaltar A minha roca do poder Quem fez este amor de gozo e poder A desfilação do poder do Anaguá E vai acabar com o que vamos nos exaltar Você é brasileiro Lá no alto do morro A lei que pensa que é religião Um grande legado Repete a vida Um labuleiro colorido de emoção E esse arame pela nossa O carombo acertado A minha roca do poder do Anaguá Que ameniza o sonho E acende o fogo Existe mais que as caras E acende o fogo No meu caro e no meu caro Pegue carona Rescita no céu No povo arretado E vai acabar com o que vamos nos exaltar Pegue carona Rescita no céu No povo arretado E vai acabar com o que vamos nos exaltar E vai acabar com o que vamos nos exaltar Hoje a boa cidade Mas o planeta esse morro é o canhinho Sua origem nessa terra de meu céu Uma cultura que passeia o mundo inteiro Tem carro de boi Deserve cantado Por pão chalejadas Curtida do barco Falei de paz pelo poder da minha ação E me fazeis pela viva de meu chão Abre a roda que o agresse Vem beijar Oito em poço de olheiro A dez filas São poderes de alaguai Bateu bateu Vamos, vamos exaltar Vem beijar Abre a roda que o agresse Vem beijar Oito em poço de olheiro A dez filas São poderes de alaguai Lá de abateiro Vamos, vamos exaltar Se é brasileiro Lá no alto do ouro E larejo nessa fé religião Um grande pecado Reflete a vida O gabuleiro colorido de emoção Lá no alto do ouro E acende o forno do carnaval E acende o forno do carnaval Pegue carona Reciga no céu O povo arredado de Padre Miguel Pegue carona Reciga no céu O povo arredado de Padre Miguel E acende ouro no alto do ouro E acende o sorpresa Ouça se lembra O speaking de holy